Estão abertas até o próximo dia 17 de novembro as inscrições para o Seminário Nacional Simone Diniz, Justiça, Segurança Pública e Antirracismo. A realização do evento cumpre uma das recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Estado Brasileiro, no caso Simone André Diniz, um dos mais simbólicos acontecimentos envolvendo violações de direitos humanos da mulher negra no âmbito internacional. Em março de 1997, Simone André Diniz viu nos classificados de um grande jornal da cidade de São Paulo uma vaga para a empregada doméstica. O anúncio trazia a preferência pela contratação de pessoas brancas. Simone ligou para o número a fim de se candidatar. Contudo, foi informada de que não preenchia os requisitos para o emprego. Ela é negra. 25 anos depois, o caso de Simone Diniz será o ponto de partida do seminário que abordará o fortalecimento da proteção contra a discriminação racial e o racismo nos dias 17 e 18 de novembro. O seminário contará com painéis para debater temas como a construção de políticas públicas para a igualdade racial, racismo institucional, formação antirracista continuada e sistema de justiça, o acesso à justiça e a luta antirracista e o enfrentamento do racismo estrutural a partir de evidências. Entre os painéis, destaque para palestras sobre racismo e mercado de trabalho, mediada pela diretora do Departamento de Políticas Étnicos e Raciais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Luciana Gonçalves. Mais detalhes sobre o seminário no site gov.br barra mdh. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.